Olá, obrigada pela sua companhia. Agora você vê as notícias de Lauro de Freitas dessa semana. Aumentou o número de casos de H1N1 na Bahia. Segundo a CESAB, já são 114 casos e 15 mortes, uma delas aqui em Lauro de Freitas. Além de 732 casos e 57 óbitos, a síndrome respiratória aguda grave. Lembrando que a campanha de vacinação contra a gripe ainda está acontecendo. Veja no nosso site se você faz parte do grupo de prioridade. A associação Portão é que sou feliz que é que o metrô chegue até o bairro. Nossa equipe foi até lá e conversou com os líderes comunitários. A reportagem completa está no nosso canal no YouTube. E hoje, Vilas vai começar o final de semana com festa. A harmonia do samba e parangolé vão estar no Amazon Hall. Os valores do ingresso e detalhes do show estão no nosso portal. Esse encontro, quem gosta de pagode, não pode perder. Acompanhe tudo o que acontece na nossa cidade no nosso site lftv.com.br, no Instagram lftvoficial e na página do Facebook lftv. Se tem alguma coisa que você quer ver aqui, conta pra gente. É só ir nas nossas páginas ou no WhatsApp no número 992695292. Te espero semana que vem. Música Música Legenda Adriana Zanotto